Gente, eu não acredito, chegou de verdade, meu Deus do céu, foi de graça e eu vou lhe ensinar como foi que eu fiz isso. Oi, é uma coisa que eu desço de jeito normal, se aqui de paraqueles, então se inscreve e faça a loucura do tempero da sua vida. O vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o meu smartwatch que chegou, eu não sei nem se é assim que se pronuncia, se eu estiver falando errado, vocês relevam, porque o bilívio da pessoa aqui é péssimo, mas gente, eu estou muito chocada que isso daqui foi de graça. Vocês têm noção disso? E eu vou ensinar para vocês como que vocês vão conseguir um desse aqui gratuitamente. Eu estava doida por um desse daqui e quando eu vi a possibilidade de ter um sem pagar nada, gente, eu fui à loucura, sério mesmo. O smartwatch está saindo gratuitamente e você paga somente o frete. Gente, esse aqui é o site, tá, do smartwatch. Tem várias cores, olha, tem no branco, tem no preto, tem no rosê e tem, acho que é cor grafite, esse ou é preto também, gente? Ah, não, gente, é preto só que com a geringoncinha prata. Então tem várias cores e olhem só, muita gente comprando, vocês estão vendo aqui o anúncio. O valor dele é 429 e tem poucas unidades grátis. Sim, gente, aqui está contando um centavo, mas o que paga um centavo, gente? Muito, muito barato. Você vai estar pagando somente o frete, tá? Daí aqui você consegue selecionar a cor que você quer, tipo rosa, preto, prata. Aí você vai clicar em comprar agora. Aqui tem algumas informações sobre ele. Eu vou mostrar tudo que ele faz aqui já já para vocês no meu braço. Mas ele basicamente, olha, gente, mede pressão arterial, batimentos cardíacos, contador de passo, contador de caloria, distância, monitoramento de sono. Então é muito, muito top. Você consegue colocar suas fotos. É compatível tanto para iPhone quanto para Android. Daí para comprar você vai clicar aqui em comprar agora. E você vai preencher direitinho aqui, ó, com seu e-mail, telefone, nome completo, os dados da entrega. E prontinho, gente, vai gerar aqui o valor do frete. Você vai pagar somente o frete e ele vai chegar na sua casa. Chegou para mim, tá? Então pode confiar. Eu estava só esperando o meu chegar para poder indicar para vocês. Vocês já estavam me perguntando muito. Então tá aí a minha indicação. E agora eu vou mostrar tudo que ele faz para vocês. Esse aqui é o relógio, como vocês já viram. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Ele veio assim, com essa tela padrão. Já está todo configuradinho. Lembrando que você configura pelo aplicativo. Eu já baixei no meu celular e consegui configurar tudinho. Ele veio com esse papel de parede, mas aí eu já consegui trocar para esse, olha. Coloquei uma foto minha. Você consegue, tá? Colocar uma foto sua. Eu gostei bastante dessa função. Daí aqui, ó, ele tem um monitorador de passos. Gente, só tem 80 passos hoje, misericórdia. Aí ele tem aqui, ó. Para você controlar os seus batimentos. Para você controlar, é só você pressionar aqui. Coloca no pulso. Bora ver. Ele dá a saturação. Ele dá os batimentos. Ele dá a pressão. Daí ele só coloca aqui no pulso e segurar. Deixa eu só mostrar uma coisa a vocês, ó. Fica babadando ali o negócio, tá? Prontinho, gente. Olha, os meus batimentos estão 81. Aqui a minha pressão está 12 por 8. E aqui a minha saturação 96%. Então, está tudo certinho com a minha pressão. Ele marca certinho, tá? Uma amiga minha tem dele e ela já testou com o monitorador. Aquele que monitora a pressão mesmo e estava igual do relógio. Então, monitora certinho. Aí aqui tem tudo sobre esporte. Ele não é digital, tá, gente? Ele é só nessa bolinha aqui. Então, aqui, ó. Você consegue mexer em tudo, ó. Monitorar aqui o seu treino. Tudo certinho. Aqui em informações, você pressiona e ele dá as mensagens, tá? Então, a última mensagem do meu telefone foi essa daqui do WhatsApp. Ele mostra do WhatsApp, do Instagram, chamadas, SMS. Então, é bem top. Aí aqui, gente, tem músicas. Você consegue, tipo, pausar, pular e voltar as músicas. Então, é muito interessante. Pelo teu relógio mesmo, tá? Muito legal. Aqui tem as configurações dele. Vou mostrar pra vocês. Aqui tem, tipo, a hora de dormir. Você consegue configurar, né? O sono. Aí aqui tem o clima. Na minha cidade, a mínima hoje é 23 e a máxima tem 36, mas deve estar fazendo uns 50 graus, certeza. Aqui você consegue tirar uma foto. Como assim, Kaila? Por aqui, tipo, você posiciona a sua câmera e pelo relógio você consegue clicar pra o celular bater a foto. Lembrando que ele é conectado no telefone pelo Bluetooth, tá, gente? Então, fica muito top. Aqui é quando ele vai procurar lá o babado. E aqui é pra você resetar todas as informações. Aqui é o QR Code do aplicativo. É esse aqui, ó. O aplicativo. Quando vocês comprarem, é só colocar o celular de frente, aquele QR Code que vai aparecer. E aqui é pra desligar. Pra desligar é só pressionar aqui, ó. Ele vai desligar. E pra ligar, você pressiona novamente. E ele rapidinho liga, tá vendo? Ó, já ligou. Já tá aqui a minha foto bonitinha. Então, são essas as funções. Ele é muito top. Toda vez que chega uma mensagem, ele liga a tela, tá bom? Então, cuida pra pegar o de vocês. Porque só tem 30 unidades disponível. Então, foi esse, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado da diquinha. Se você gostou, deixa muito like. Corre pra garantir o seu enquanto tá rolando essa super promoção. Super beijo. Eu vejo você no próximo vídeo. Tchau.